Aparentemente você não precisa mais ver o filme pra saber a origem da Mulher Maravilha? Tem um trailer pra isso. E aí? Então, saiu um trailer de Origins de Mulher Maravilha e tal, contando a origem dela e soltando algumas imagens novas que não tinham sido liberadas em outros trailers e tal. O que eu achei interessante. Então, vamos lá. A primeira cena nós temos essa visão, entendeu? No passado. E da Mulher Maravilha aqui, a Diana e tal. E ela tá visualizando essa paisagem muito interessante. Eu fico imaginando o lugar real onde isso existe, mano. Tipo, porra, eu queria tá lá. Eu queria ver isso. De novo, os visuais são bastante legais. Mas, principalmente, a arquitetura é diferente, na verdade, a mistura de algumas, principalmente grega, lógico, mas é uma certa mistura, cara. Você vê a parada mitológica por trás disso tudo. E não parece ser uma cidade capital muito grande. Então, bem interessante. Faz aquele negócio de mundo pequeno, sabe? E reservado. Aqui nós temos a apresentação da Espada da Mulher Maravilha. Que nenhuma outra mulher e tal conseguiu. Mesmo as guerreiras mais fodonas e tal. Mas você, você é a escolhida. Lógico, né? Tem que ter o escolhido. Nunca fica velho. Pode ser tipo uma pessoa normal, mas não. Escolhido. Você é o escolhido. Depois nós temos várias cenas dela treinando e sendo treinada e puxada pela sua mãe. Tipo, meu irmão, dez vezes, vinte vezes. Tem que ser você fodona. Você tem que ser a fodona. Então, vamos tacar em cima dela e preparar ela pra ser a melhor das melhores e das melhores. E pelo final e tal, nós temos simplesmente uma coisa que eu acho real. Entendeu? Real. Não abaixe a sua guarda. Você espera que a batalha seja fácil e justa, cara? Não, não. E ela começa a chibatear até que ela junta as braçadeiras muito fodonas dela e explode. Meu irmão, muito foda. Isso é uma mensagem, cara, que eu acho muito real. Talvez esse seja realmente o filme pra você levar a sua filha pra assistir. Essa cena e o que ela fala é a verdade, mano. Você não pode esperar que o mundo seja justo e que as batalhas vão ser fáceis. Você não pode abaixar a sua guarda, cara. Esteja sempre preparado. É uma mensagem verdadeira e que muita gente e muitas pessoas não consideram e querem fazer com que o mundo seja seguro. E que nunca vai ser, cara. Você simplesmente tem que estar preparado pra ele. É só isso. Outra perspectiva da galera invadindo a praia atrás do piloto fodão e tal, que caiu lá na ilha. E, bem, aqui as Amazônias estão indo para destruir e avassalar eles. Deu com espada, arco e flecha e o cacete. Então, é uma perspectiva legal. Vamos com cavalos pra cima de pessoas com arco. Essa cena faz parte daquela que ela sobe da trincheira e tal pra ir pra frente. O negro joga granada, ela bate com o escudo, explode o cacete, muito foda. E eu acho que essa cena vai ser o que vai vender mesmo o filme. Porque ela tá sendo bem atiçada. Tipo, você pega alguns pedacinhos e mostra e tal. Mas, assim, tomara que tenha outras cenas que vendam o filme. Mas eu acho que essa vai ser a principal. Porque aparecem outras cenas mostrando e detalhando um pouco mais disso. Você pode dizer o que for, mas as cenas de luta, cara. Dos trailers que foram lançadas e desse, porra, velho. Ela chega destruindo, usando laço e tudo mais. Espada, escudo. Usando todo o arsenal que ela consegue. Mano, eu tô apostando muito, cara. Que esse vai ser o filme da DC. Esse vai ser o filme que vai, pá, começar. Men of Steel, é... Vou assistir por uns três vezes, não dá. Baixo do universo do Superman, assistir por uns três vezes, não dá. Também, Squadão Suicida, não dá. Entendeu? Então a gente tem que começar em algum lugar. E Mulher Maravilha vai ser esse lugar que a gente vai começar o universo do DC. Aquela cena bastante interessante que você vê, realmente, contraste que dá a roupa dela super colorida. Tem que ser, pelo amor de Deus, Zack Snyder. What the fuck? Pare com essa merda de deixar tudo cinza e triste. Ah, não. Entendeu? Vamos botar cor, entendeu? Não tem problema, cara. Botar cor, entendeu? Nem tudo. É um filme do Batman. Ainda bem que Zack Snyder tá longe desse filme. Desculpe, pelo amor de Deus. Ainda bem. E é algo interessante, cara. Você vê o contraste e como ela é um símbolo. Você vê, assim, em outras partes do trailer, a mesma parte que ela é tudo cinza, mas ela é a parte que dá a cor e tal. É como se fosse a esperança pra galera. Tipo, todo mundo olha e... Ela se destaca. Entendeu? É como se fosse um grande alvo e a galera começar a atirar nela. Feito um desgraçado, né? Continuando aquela cena que ela invade o escritório e sai destruindo todo mundo e tal. E no final, escudada no cara e rebola ele pra onde? Vai ser mais ou menos um look cage da vida. Como assim, hein? Ninguém vai poder com ela tirando, tipo, realmente metralhadoras, né? Na porrada, ninguém dá nem pro começo, entendeu? Mas eu acho que vai dar cenas bastante fodas pelo simples fato dela sair com as coreografias. De luta. Detonando. Mas questão de se é ameaça algum desses caras. Em Capitão América, o primeiro vingador também, os caras normais eram mais ou menos uma ameaça porque eles eram modificados e tal. Tinha todo o negócio do cabelo vermelho. Então, tinha uma coisa mais ou menos igual. Só que aqui, realmente, pessoas normais, com balos normais, que, bem, ela sai destruindo tudo. Aqui ela juntando os braceletes e, bem, simplesmente explodindo tudo, cara. Talvez seja algum poder secreto dela, tipo, especial, ela... Quando ela cruza a parada, solta energia por algum motivo e tal. Tem alguma coisa nesse trailer, pelo menos no começo, que é citado que tem alguma coisa por trás. Ela tem um passado escondido, entendeu? Talvez que ela seja uma semideusa muito foda. Então, tem isso. E depois de tudo, uma cena de comédia e tal, que ela pega a espada e o escudo, quer sair na porta rotativa e, bem, ela não consegue. Depois, aparece a outra personagem que vai ser o alívio cômico do filme, dizendo que as duas coisas não combinam com a roupa dela. Que, talvez, seja bastante interessante se usado da maneira correta. E, pelos trailers, parece que sim, vai ser usado da maneira correta. Onde você vai ter uma mulher forte e independente em uma época onde, realmente, isso não existia muito. Ou quase inexistente. Então, é. Um símbolo, aí, realmente verdadeiro do feminismo. Por causa que tem a época e tal. E, bem, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugares diversos, contraídos e tudo mais. Comenta aqui embaixo o que você achou do trailer. Se inscreve no canal e aqui, também, embaixo, na descrição do vídeo, tem o site Multiverso Geek. Vai lá e clica e leia as coisas. Tem um bocado de coisa lá. Pois é, mano.